Oi, oi meus amores, tudo de boa gente? Espero muito que sim, eu vim aqui trazer novidades pra vocês, eu sou fabricante né, a menina de luxo gente, a menina de luxo, parceira aqui do canal, super de confiança, entrega a mercadoria toda certinha, ela está com novidades desses lindos vestidos com estampas novas, eu vim aqui mostrar pra vocês, esses lindos vestidos, eles são na malha 100% algodão, personalizado, certo? O preço é incrível, no atacado, acima de 10 peças, vocês vão levar esses vestidos lindos, custando apenas 12 reais, eles vestem tamanhos de 1, 2, 4 e 6 anos, certo? Lembrando a vocês que brevemente ela vai estar com tamanhos de 8 e 10 anos, certo? Em breve vai ter tamanhos 8 e 10 anos, no momento ela está com os tamanhos 1, 2, 4 e 6 anos, com um precinho de apenas 12 reais no atacado, acima de 10 peças, E o tecido dele, gente, é a malha 100% algodão, todos personalizados, já fiz vídeo lá pessoalmente, com certeza lá no box, da menina de luxo, e a mercadoria dela, gente, ela tem alta qualidade, umas peças bem feitas, bem costuradas, bem caprichadas, certo? E ela entrega para qualquer lugar do Brasil, através de excursões, e também por correios, tá certo? A partir de 10 peças, então não perde tempo, está passando aqui os apps de venda dela, Que é 819-9206-5751-819-9881-3040, certo? Os apps de venda é 819-9881-3040 Ela tem vendas presencial aqui no Modo Centro Santa Cruz, Capibaribe, Pernambuco, Setor Verde, Rua F, Box 28 Então, meus amores, vocês estão esperando o que, gente? Entrem em contato com a menina de luxo, e façam já suas compras, mercadoria dela é de alta qualidade, pode comprar sem medo, Ela entrega tudo certinho à mercadoria, e com certeza você vai comprar e vai voltar a comprar, Porque a mercadoria dela é muito boa, tá bom? Boas compras, tchau, tchau, fica com Deus, e até o próximo vídeo!